Os grandes momentos da sua vida não são necessariamente as coisas que você faz Eles também são as coisas que acontecem com você Nunca se esqueçam de que a qualquer dia poderão colocar o pé pra fora de casa E sua vida toda poderá mudar pra sempre Olha, o universo tem um plano, crianças E esse plano está sempre acontecendo Trabalhando pra que você acabe exatamente onde você deveria estar No lugar certo, na hora certa Quem tá no toque é ele, meu beijo vai te visitar Minha pescada vai fazer um velho amar De cima da palma, de cima da palma, de cima da palma Joga de ladinho, eu e tiqui-tac, novinha fica à vontade De pó, da pedrinho, que hoje tem campeonato, não Indo viagem de avião, uma princesa, uma pressão Já vai pro palma do malvadão Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Batiu, bateu, perdeu, acabou Debrumina o sonho do Hexa Dança, gatinho, dança Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culpada Conta a raiva faz você que brota nem casa Snipe, one, two, where are you? It's too and my heart Snipe, three, four, don't need you here anymore Get out of my heart Dentro da evoke e praça Tocando em covaias, beat jogando na cara Na mirada eu fecho da fama, mas mexe em marcha Se faz, nasce, tromba, nas olhadas e voa E tu faz histórias, conta no minha roupa Hoje em meu aniversário, estou de parabóis Hoje em meu aniversário, estou de parabóis DJ Nescau A justiça eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT Na disputa da presidência da República